Toda vez que te vejo, todos os raios do sol estão passando pelas ondas de seus cabelos e toda estrela no céu está mirando teus olhos, como um holofote. Eu sei muito bem como sussurrar e sei exatamente como chorar. Eu sei bem onde encontrar as respostas e sei muito bem como mentir. Eu sei como fingir. Eu sei como tramar. Eu sei a hora de encarar a verdade. E então eu sei muito bem quando sonhar. Eu sei exatamente onde te tocar e sei o que provar. Sei quando devo puxar você pra perto. E sei quando devo soltar você. Eu sei que a noite está acabando. E eu sei que o tempo vai voar. E eu jamais vou te dizer tudo o que tenho pra te dizer. Mas eu sei que tenho que tentar. E eu conheço o caminho da riqueza. E conheço os caminhos da fama. Eu conheço todas as regras. E então sei como quebrá-las. E eu sempre sei o nome do jogo. Mas eu não sei como te deixar. Eu jamais te deixarei cair. E não sei como é que você consegue fazer amor. Em troca de nada 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 De nada Toda vez que te vejo, todos os raios do sol estão passando pelas ondas de seus cabelos E toda estrela no céu está mirando teus olhos como um holofote Os batimentos do meu coração são como um tambor que está perdido e procura um ritmo como você Você pode tirar a escuridão das profundezas da noite e transformá-la numa luz que brilha infinitamente Eu tenho que segui-la, mas tudo o que sei não é coisa alguma até ter dado a você Toda vez que te vejo, todos os raios do sol estão passando pelas ondas de seus cabelos E toda estrela no céu está mirando teus olhos como um holofote Eu posso fazer o corredor tropeçar Posso decidir o tempo final Eu posso executar todos os dribles com o som do apito E eu consigo fazer todos os estádios vibrarem Posso fazer esta noite durar para sempre Ou posso fazê-la desaparecer ao amanhecer Eu posso te fazer todas as promessas que já foram feitas Eu posso fazer desaparecer todos os seus temores Mas nunca vou conseguir sem você Você realmente quer me ver rastejar, é isso? Eu jamais vou conseguir como você consegue Fazer amor Em troca de nada 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 Você consegue fazer amor 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 em troca de nada